Pessoal, o ano de 2020 está sendo muito difícil, vários acontecimentos, várias perdas de artistas e é um ano que vai sim ficar marcado na história pelos acontecimentos que vem acontecendo. De início eu peço para você que me acompanha, você que acompanha o nosso canal, que deixe o like, que isso fortalece demais o nosso trabalho e é algo muito simples, é só clicar no joinha, pronto. Se você for novo eu te convido a se inscrever no nosso canal, clicando nesse nome, inscrever-se e ativando o sininho que fica do lado. Senhoras e senhores, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, meu nome é Gil Vanileira e diariamente eu estou aqui com vocês trazendo uma rapidinha ou então um resumo de notícias. Dessa vez a gente vai ter só uma rapidinha, que é uma notícia triste que eu acabei recebendo hoje e vou passar para vocês. E galera, uma suposta brincadeira terminou em tragédia na tarde de ontem em Goiânia. O cantor sertanejo e sanfoneiro Diego Souza Sá, de 29 anos, morreu ao levar um tiro dentro de um lava-jato na Avenida 11ª, o Avenida 11, eu não sei como pronuncia, no setor Vila Nova. O tiro investigado como acidental acertou infelizmente a vítima no olho. O autor do disparo é o dono do estabelecimento, um homem de 37 anos, que segue foragido até o exato momento da postagem desse vídeo. A polícia acredita que ele se entregará ainda hoje. O padrinho da vítima diz que ele era um menino cheio de garra, cheio de vida e que a vida reservou para ele esse episódio lamentável. Diego Souza de Sá deixa a mulher e uma filha de 2 anos. Ele era natural de São Miguel da Araguaia, no norte de Goiás. Recentemente, para ajudar na renda, ele passou a trabalhar com a produção de linguiças artesanais, pelo fato justamente dos shows estarem suspensos devido à pandemia da Covid-19. Aí muita gente pergunta se ele é famoso, muito famoso. Não, pessoal, é um jovem talento, tinha tudo para seguir aí sua carreira como cantor, mas teve a vida interrompida. E essa notícia chamou bastante atenção dos sites da mídia brasileira, das autoridades, né? Inclusive, foi postada essa notícia por vários sites grandes e a gente, como um meio de comunicação aqui, passa para vocês também. Então deixem uma mensagem de apoio para a família do cantor, que tinha tudo para ter um futuro brilhante e teve a vida interrompida. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte beijo, um abraço no coração de todos. Valeu, falou, tchau, tchau.